Mata-mata e equipe! Hora de trabalhar, soldados! Estamos na liderança! Recarregando! Perdemos a liderança! Cobram e vou avançar! Estou recolhendo! Vemos um homem ferido! Homem ferido! Coupa abertura! Fica! Estou impensada! Algo misturado… Aqui lhe vale! Fica aqui! Estou avançando! Disc Brasil! Estou avançando! Sete com o pronto. Sete com o aliado ativo. Estamos na liderança. Gão de guarda pronto. Sete com o palco. Estamos na liderança. 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 Sete com o pronto. Estamos na liderança. Estamos na liderança. Estamos na liderança. Sete com o aliado ativo. Estão na liderança. Estão na liderança. Estamos na liderança. Estão 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 na liderança. A Carry-on. O que é isso? Bom trabalho, equipe. Parabéns. O que é isso?